SEÇÃO 10 DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO Art. 180. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios e nas promotorias de justiça serão unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Art. 181. A estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça será organizada por regulamento, nos termos da lei A estrutura básica da Procuradoria-Geral da Justiça será organizada por regulamento, nos termos da lei de Justiça será organizada por regulamento, nos termos da lei